O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 21 de agosto. Neste mês da juventude tem feirão de empregos em Niterói. Balé cômico é atração no teatro municipal. Projeto Negro Muro vem colorindo a cidade e já tem nova homenagem prevista no centro do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A Frente Parlamentar em Defesa da Família, Adoção e Primeira Infância reuniu representantes dos três poderes de Conselhos da Criança e do Adolescente e da Sociedade Civil para debater a importância de acompanhamento psicológico para crianças e famílias no processo de adoção. De acordo com a coordenadora da Frente, deputada Tia Ju, toda criança tem o direito de estar em uma família e ser bem atendida nos mais diversos segmentos com prioridade absoluta e o acompanhamento psicológico deve ser oferecido a todas as partes envolvidas na adoção. Segundo ela, essa é uma responsabilidade que pode e deve ser compartilhada entre os entes federativos, inclusive através de cofinanciamentos. A gente precisa pensar na criança e nas suas famílias. Apoio psicológico que é muito importante, essa família que vai adotar, essa família que está no processo. Os grupos de apoio à adoção já fazem um trabalho incrível dando esse suporte para essas famílias, mas tem como ser abraçado através de políticas públicas de cada município. A gente precisa trabalhar essa interseccionalidade e esse fortalecimento dos entes e dos parceiros que estão inseridos nesse processo. O juiz da Vara da Infância falou sobre a burocracia dos processos de adoção ou reintegração familiar e destacou que muitas vezes a demora da justiça se dá por falta de equipe técnica na rede, como psicólogos e psiquiatras, e a sobrecarga nos atendimentos. Nós precisamos de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, que muitas vezes as redes dos municípios não têm dado conta, então é preciso que o Estado e a União também entrem nessa corresponsabilidade para que nós possamos agilizar os processos, porque isso acaba batendo no judiciário, e a gente lá então possa ter decisões mais céleres, como manda a Constituição, manda o Estatuto da Criança e Adolescente, para uma reintegração familiar ou para uma adoção. Segundo ele, é preciso trabalhar também para a mudança de perfis de escolha dos adotantes. Por exemplo, criança de 0 a 3 anos de idade, sem problemas de saúde, sem grupos de irmãos. Quando a gente olha para as crianças e adolescentes disponíveis para adoção, em regra são crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos, então essa demora vai se dar porque o perfil não bate. A maioria das pessoas está na mesma, não é a fila da adoção, são as filas, é uma fila por perfil. A maioria das pessoas está na mesma fila. Então é preciso fazer um trabalho para que esses habilitados conheçam essas crianças e adolescentes reais que estão aguardando essa adoção, para possibilitar uma mudança de perfil com todo cuidado, com acompanhamento de equipe técnica, etc. A Patrícia Brandão, do Grupo de Apoio à Adoção de Resende, por exemplo, destacou o quanto essa mudança de perfil mudou a sua vida. Ela é mãe adotiva de três irmãos e contou que o grupo de apoio foi fundamental para que ela escolhesse outro perfil e tivesse o seu processo de adoção acelerado. Quando você fala de adoção, primeiramente a maioria das pessoas se habilitam para um filho só, de zero a três anos, que é a grande maioria hoje das pessoas. Quando você vai para o grupo, quando você vai para a roda de conversa dentro de um grupo, você vê muitos depoimentos. Aí você começa a ver que é possível a adoção tardia, que é possível a adoção de grupos de irmãos. E para mim, foi fundamental estar participando do grupo, porque foi daí que surgiu o meu desejo de mudar o meu perfil, porque o meu perfil inicialmente era apenas para um. Foi na escutativa, foi na troca de experiência que eu vi que era possível sim adotar irmãos. O presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e agora também subsecretário estadual da Criança e do Adolescente informou que após 33 anos foram liberados no orçamento cerca de 4,5 milhões de reais para ações destinadas à criança e ao adolescente. E adiantou também que apesar de nova, a subsecretaria já está definindo ações na área de apoio à adoção. As linhas de ação onde serão aplicados esses recursos, eles envolvem os três eixos obrigatórios previstos no Estatuto da Criança e Adolescente e na Lei do Sinase, que são a primeira infância, o sistema protetivo e o sistema sócio-educativo. Então esses valores vão abranger essas três linhas de atuação. Quanto à subsecretaria, que é um tema totalmente distinto, mas está sim em nosso plano de trabalho, obviamente, acompanhamento de todos os conselhos, trabalhar com todas essas linhas de ação. A adoção, as adoções necessárias, entrega legal. E por fim, o foco principal aqui é a gente partir para construir de maneira pormenorizada o orçamento da primeira infância e o orçamento da criança e adolescente. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Neste mês da juventude, em comemoração ao Dia Internacional da Juventude, está sendo realizado o Feirão da Empregabilidade em várias regiões de Niterói. O foco é ajudar jovens em busca de emprego, oferecendo vagas e auxiliando no aperfeiçoamento de currículos. Amanhã, o evento será na Comunidade do Canissal e no sábado em Santa Bárbara. As empresas que quiserem ainda disponibilizar vagas podem entrar em contato através do e-mail Esta é a última semana para assistir no Teatro Municipal a um dos grandes balés criados no século XVIII, La Fima au Gardet, apresentado pelo Balé do Teatro. A montagem acontece de hoje a domingo. É um espetáculo leve e engraçado, que remete às estripulias de uma adolescente do campo que rejeita o namorado imposto pela mãe. Com concepção e coreografia do uruguaio Ricardo Alfonso, o espetáculo enfatiza a teatralidade dos bailarinos e arranca gargalhadas da plateia. A supervisão artística é de Hélio Bejani e Jorge Teixeira. A direção geral, de Hélio Bejani e os figurinos de Tânia Agra. O maestro Silvio Viegas rege a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal. O projeto Negro Muro vem colorindo a cidade e reavivando a memória de personalidades negras. Criados pelo produtor cultural Pedro Rajão e o artista Fernando Cazé desde 2018, os murais coloridos e são espalhados pelas ruas do Rio. Clementina de Jesus, Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Abdias do Nascimento, Luiz Gama e Paulinha da Viola foram alguns dos homenageados pelo projeto de arte urbana. A próxima pintura, prevista para setembro, será de Machado de Assis, junto à Academia Brasileira de Letras, fundada pelo escritor. Três tendas da Secretaria Municipal de Saúde estão montadas em pontos estratégicos do centro para ampliar a oferta de vacinas. Vamos falar com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está acompanhando o atendimento em uma delas. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alhaja. Estou aqui próximo ao Largo da Carioca, na frente do edifício central, onde a Secretaria Municipal de Saúde montou uma dessas tendas. Eu vou conversar essa manhã com o coordenador de saúde aqui do centro, o Leandro Santana, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, né, Leandro? São diferentes tendas, três tendas em diferentes locais de grande movimentação. Conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Bom dia, nós somos da coordenação aqui do centro, coordenação de saúde. Então, a gente está aproveitando essa mobilidade, né, porque o centro, a pessoa não mora, mas vem para trabalhar e volta. E a gente quer oportunizar a vacina, né, tanto da Covid quanto da influenza. Então, essa tenda é fixa e a gente tem mais duas tendas que ficam volantes. Uma hora está no Terminal Gentileza, outra hora está na Rodoviária, outra hora está no Saara. Então, a gente está oportunizando a vacinação das pessoas que trabalham, né? É, locais de grande movimentação, já que a população não vai até o posto, o posto vem até a população. E quais são as vacinas que estão sendo oferecidas? Qual é a quantidade de doses no dia? Tá. A gente está fazendo cerca de 300 doses por dia em cada PV, tá? A gente está com a Covid-XBB e está com a influenza. Covid-XBB a partir de cinco anos e a influenza a partir de seis meses a gente está fazendo. E, Vicente, não sei se você reparou, mas eu já comecei o nosso jornal com a manga da minha blusa levantada porque eu também vou aproveitar esse espaço também para poder me vacinar. Vou oportunizar, né? Vou pedir para o nosso cinegrafista João Apolloni mostrar que o trabalho começou bem cedo aqui, às oito horas da manhã e é bem simples para você se vacinar, basta um comprovante de identidade, né? Eu apresentei minha identidade, você faz as suas anotações, seu telefone, sua data de nascimento, seu nome completo, o seu CPF. Aqui tem todo o cadastro, as vacinas chegaram agora há pouquinho, já tem gente se vacinando também e eu vou aproveitar essa oportunidade também para incentivar a população a se vacinar também, né? Nós vamos continuar aqui a conversa com o nosso coordenador de saúde aqui do centro, Leandro. Precisa de algum tipo de documentação? Eu fiz um preenchimento rápido ali. Quais são as orientações para quem vem se vacinar? Então, não precisa do cartão de vacinação, somente algum documento de identidade ou saber o CPF que a gente está fazendo a vacinação. Não precisa, só um documento oficial, tá? E até quando? Se tiver também não tem problema, né? Se souber o número não tem problema, só o CPF. E até quando tem essa atuação, esses pontos de vacinação estão disponíveis? Esse ponto aqui é fixo, tá? De acordo com o calendário vacinal ele vai estar atuante e vai ficar direto. Esses pontos aqui vão ter sempre esses pontos, independente da vacina. Hoje é Covid, amanhã pode ser outra vacina. Obrigado pela participação, Leandro. Vicente, eu volto com você aí no estúdio e vou aproveitar esse momento e incentivar a população que é muito importante essa vacinação. É verdade, é rápido, né? Eu também já me vacinei, já tomei as duas vacinas. E é só chegar ali, estar num local de fácil acesso e você tira um problema, né? Você se protege de duas doenças perigosas aí que têm até matado gente. Obrigado, PV. Muito obrigado. Bom dia pra você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, você vê aí Valença, o tempo está nublado, 17 graus nesse momento. Miracema, o tempo está nublado, com um pouco de sol, 24 graus. Mesquita, 22 graus, está com névoa nessa manhã. Nilópolis também com névoa, 22 graus. Nilópolis que está completando hoje 77 anos de emancipação. Parabéns aos moradores de Nilópolis. Vamos ver como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Olha só a imagem, quase que a gente não consegue ver aí a Baía de Guanabara. Ponte Riniterói está bem no meio desse nevoeiro. O dia amanheceu nublado, uma frente fria chegou aqui até o Rio de Janeiro. O trânsito está bem lento lá na direção do Rio de Janeiro, porque as pessoas estão tendo mais cuidado. São 20 minutos de travessia nesse momento para o Rio de Janeiro. Nesse momento faz 22 graus, a máxima prevista para hoje é de 29 graus. Caiu bem a temperatura em relação a ontem. Agradeço aí o Rodrigo Melo pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerje.rj.gov.br. Bom dia para você e até amanhã.